Olá a todos e todas, mais uma vez o microfone está na rua nesta zona do Quimbango. Hoje nós vamos perguntar às pessoas o seguinte, se o carro estaciona, o avião pousa, o que que faz o barco? Venha daí porque vamos saber sobre isto agora. Se o carro estaciona e o avião pousa, o que que faz o barco? Não sei, não sei, não sei explicar. Acho que pousa. O barco pousa, sim. O barco também pousa. Se o carro estaciona, o avião pousa, o que que faz o barco? Estou totalmente desprevenido. O barco tranca. Como é que o barco pousa se não voa? O carro também não voa, mas pousa. Se o carro estaciona, o avião pousa, o que que faz o barco? Embarca. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu acho que estaciona também. Não, esse mesmo não sei, não sei. Vou falar depois. Depois de quando? Nós já não vamos nos ver. Vamos voltar, cheiro. Você vai voltar? Sim, sim. Posso te esperar? Quando você voltar, vais saber? Sim, sim, vou saber. Como é que vais saber? Se agora não sabe. O nosso mundo de cabeça está muito quente. O carro estaciona, o avião pousa, o que que faz o barco? O barco é um dos vários meios de transportes a nível mundial. E há quem diga ser um dos mais seguros. E como ele precisa ser amarrado depois de ser estacionado, por isso é que se diz que o barco atraca. O carro é um dos meios de transporte. E como ele vai voltar, o carro é um dos meios de transporte. Veja, veja. E aí E aí E aí E aí Tchau.